E aí, boleiragem, tudo certo? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao meu canal para o terceiro episódio de DLS 2020, rapaziada, se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, beleza? E para quem já é inscrito, tá ligado? Toca aqui, meu parceirinho, tamo junto. Galera, vamos dar continuidade aqui, terceiro episódio de DLS, rumo à primeira divisão. Galera, eu queria uma sugestão aí, se vocês podem me ajudar a dar um nome a essa série aqui. Eu estava querendo colocar do lixo ao luxo, mas ficou... Ih, bosta, né? Lixo ao luxo, sei lá. Eu estava querendo ou da raça até a primeira, ou rumo à primeira divisão. Então, comenta aí qual dos dois vocês querem, beleza? Tamo junto, então é nóis. Então, vamos lá, rapaziada. A gente precisa aqui de duas partidas certo. Uma partida, na verdade. Se a gente ganhar duas, a gente quase é campeão da 19ª divisão. A gente está indo muito bem aqui, galera. Várias vitórias aqui, já estão vendo aqui. E a gente precisa mais ou menos de uma vitória para a gente conseguir subir para a próxima divisão. E também mais uma vitória, duas vitórias e um empate para a gente estar conseguindo aqui ser campeão do jogo. Bom, vocês viram que na última partida, galera, eu não tinha reparado isso aqui. Isso aqui é um ranking, tá ligado? Dos primeiros colocados. Olha esse cara aqui. Eu enfrentei ele, mano. Eu enfrentei esse cara aqui, galera. Isso aqui é em cinco dias, né? Placar de lideranças. Eu enfrentei esse cara aqui, deixa eu ver se eu vou achar ele aqui, galera. Calma aí. Deixa eu ver aqui, ó. Esse Jiu Jitsu aqui, ó. Ele é um hacker, tá ligado? Ele é um hacker e tem três contas, para vocês terem ideia aqui. Ele tem três contas aqui, ó. Ele é hacker, vai te ver. É hacker mesmo, mano. Jiu Jitsu ali, pá, Rio de Janeiro. Eu enfrentei ele. Ele está com o time totalmente ali, com vários bolas, né? Bolas, olha a ideia. Estou achando que é PES Mobile. Com vários jogadores bons ali, tudo 90 e poucos para cima. Então, vamos parar de enrolação, galera. Eu sei quem está falando isso aqui. Bora para o jogo. Achei o primeiro adversário. Bom, por enquanto ali, galera, eu vi que o time dele estava de boa, tá ligado? Então, tá aí. O nome dele é Rango07. Ele me cumprimentou aqui. Vou cumprimentar ele também. Vamos tentar fazer uma boa partida aqui e tamo junto, mano. Vamos lá, então. Vamos lá. Espera que a gente ganhe o nosso oponente. Eita, mano. Caramba, o bagulho foi bem rápido aqui. Caramba, primeiro você está travando. Ih, está travando, mano, a partida. Está travando, cara. Está travando. Primeira vez que está travando, cara, a partida. Tira daí, tira daí. Tomei um gol. Nossa, mano. Tomei um gol já de cara, tipo, mano. Está travando, mano. Beleza, mano. Beleza. Fazer o quê? Vamos jogar assim travando mesmo. Provavelmente deve ser um brasileiro, né, mano? Porque as conexões brasileiras vocês estão ligados. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ah, eu estava impedido, mas ia ser um passe monstro, hein, galera. Ih, rapaz. O cara está ligado. O cara manche também. O cara sabe jogar. Ih, mano. Posso ter fisca gada aí. Boa, boa, boa. Passão, passão. Vai, vai. Vamos ver se o goleiro vai sair. Não vai sair, não? O goleiro não vai sair, não? Não vai sair, não? Vou tocar lá, hein? Vou tocar lá, hein? Só fazer. Boa, galera. Empatamos um a um. Show de bola, né? Gretinho está jogando muito, galera. Cara, que massa, mano. Que massa. Jogar no gamepadzinho, galera. É muito bom, cara. Jogar no gamepad. Muito bom. Vou até tirar esse negócio aqui. Está atrapalhando. Tirei, galera. Tirei. Está atrapalhando aqui, meu. Minha jogabilidade. Cara, está um... Está um travamento estranho no jogo, mano. Que eu nunca vi. Primeira vez. Primeira vez. Ih, golaço. Boa, goleiro. Nossa, menino do céu, cara. Como é que ele errou esse gol, mano? Olha lá. Ele cabeceou. O goleiro fez uma grande defesa. Ele estoura para fora, mano. Caramba. Será que é o meu controle, mano? Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Ah, cara. Eu esqueço, cara. Estou jogando igualzinho no pés, mano. Se eu ser ruela. Se eu jureiudo. Ah, mano. Eu esqueço, velho. Caramba. Bom, final do primeiro tempo, galera. Um a um. A gente está indo bem até. Não está indo ruim, não. Mas, cara, que louco, mano. Os caras estão tocando sozinhos. Será que é o meu controle, mano? Que doideira. Vamos retornar para o segundo tempo aqui. Então, bora lá, rapaziada. Os gráficos do jogo que estão travando. Ih, rapaz. Aí, complicou. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Chutou. Na trave voltou. Não falei que a bola ia bater na trave. Voltou. Nossa, garoto. Caramba, rapaz. Tirei. Ainda bem. Já passou. Linda bola para o Gabriel Jesus. Linda bola. Vai, Gabriel Jesus. Para aqui embaixo. Só fazer. Para aqui embaixo. Só fazer. Nossa, para fora. Eu não acredito. Achei que tinha sido o gol. Meu Deus do céu. Acabei errando um gol feito, mano. Meu Deus. Não pode brincar. Isso. Vai. Vai, Gabriel Jesus. Vai, Gabriel Jesus. É falta. Ixi. É expulso, hein? Aí vai expulsar. E o juiz é corintiano ali. Você viu a camisa do juiz ali, hein, rapaziada? Vocês viram, né? Olha lá. Boa. Vamos ver se eu vou estar reto. Vou tocar com aquele cara ali que está livrinho, mano. Está livrinho ali, ó. Está livrinho ali, ó. Pênalti, juiz. Pênalti, juiz. O louco, mano. Ele meteu o carrinho. É pênalti? O louco, mano. Ele meteu o carrinho em mim, mano. O louco, juiz. Caramba. Vai. Boa. Vai, vai. Vai, vai. Toca lá em cima. Isso. Vai. Aí, garoto. Boa, Gabriel Jesus. Joga demais, garoto. Joga demais. Eu vou cumprimentar ele aqui porque ele está jogando bem e ele não está zoando no jogo, galera. Vou cumprimentar ele aqui, ó. Cumprimentei. Boa. Está lá, galera. Está lá. Chutando para frente. Vai. Isso, garoto. Que passão. Que passão. Está passando aqui. Linda. Ah. Caramba. Bom. Fim de jogo, rapaziada. A gente conseguiu ganhar uma vitória importantíssima. A gente já garante vaga na próxima divisão, galera. Coisa linda. Coisa linda de se ver, galera. Coisa linda de se ver. Então, vamos lá para o menu principal, rapaziada. Então, rapaziada. A gente chegou aqui no menu principal. Olha só, cara. Eu estou entre os top 30 aqui, galera. Cara, se vocês assistirem o último episódio, eu consegui ficar em primeiro aqui, galera. Eu fiquei em primeiro aqui do top... Sei lá. Isso aqui é o placar de liderança. Placar de 5 dias. Pá. Beleza. Então, se a gente ganhar agora, galera. A gente vai para 12 pontos. E a gente fica a um passo de ser campeão. Bora para o próximo adversário. Quem será que a gente vai pegar agora? Vamos ver o time do cara. Vamos ver. Olha, cara. Se o PS... Olha aí. Um time normal. Bom. Está com um time bom ali. Uma zaga boa. Se o PS pegasse assim, cara. Olha que beleza. Rapidinho para achar o jogador, mano. Ah. Mr. Negri está ali. Mr. Negri. Show de bola. Bola para cima deles, rapaziada. Se a gente conseguir ganhar aqui, a gente fica com um passo de ser campeão. Aí está rodando lisinho, galera. Aí está rodando lisinho, mano. Olha que beleza. Assim eu gosto. Assim eu gosto de jogar. E assim... Cara, eu estou chutando para frente porque está muito apelando, tá ligado? Vai. 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 Vai, goleiro. Ah. 1x0 para o nosso adversário, galera. Não teve o que fazer. Ah, mano. Você é louco. Está bom. Fazer o que acontece, né? Olha lá. O cara tocou para trás. O cara foi inteligente, né? Está bom. Fazer o que? Vamos tocar aqui. Voltou. Opa. Beleza. Vai que o nosso atacante está passando lá na frente. Linda a bola. Linda a bola. Mas aí o goleiro vai sair e vai pegar a bola. A gente quase não pegou na bola, mano, nesse jogo aqui. O cara está jogando bem, mano. Esse aqui joga bem. Ah, não. Aí deu melhor. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Ah, rapaziada, meu. Onde é que saiu com o goleiro, rapaziada? Que merda, hein? Caramba. Olha lá. Ah, galera. Infelizmente, tomamos o segundo gol aí. É bom que a gente vai saber qual jogador você vai dar para a gente contar ou não na próxima partida, né, rapaziada? Do garoto. Boa. 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 Tocou lá em cima. Vai. Vai, garoto. Vai, garoto. Vamos diminuir. Vamos diminuir. É pênalti ou falta? É vermelho. Eu vi que é vermelho. Vamos substituir ele aqui. É vermelho. Levou o cartãozinho vermelho ali. Ah, é falta. Ele deu falta, rapaziada. Mas eu vou cobrar nesse cara aqui mesmo, ó. Vou tocar nele aqui. Está sozinho. E está lá, garoto. Está lá. Conseguimos diminuir. Oscar. Já diminuiu. Isso é bom, porque ele está com um jogador a menos. E a gente tem a possibilidade aí de fazer o gol e de virar a partida, né, rapaziada? Isso é bom. Um jogador a menos é bom. 3 minutos de acréscimo. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Boa, goleiro. Ô, louco. Ah, não, cara. Aí tem que... Ô, louco, cara. Os caras estão quebrando demais, mano. Você é louco, bicho. Os caras estão tão brabos, mano. Os caras estão brabos, mano. Bom, final do primeiro tempo, rapaziada, 2x1 para o nosso adversário. Ele tem um jogador expulso e a gente pode conseguir a virada com essa vacilação do nosso oponente, hein? Vamos lá. Ele está ligado que se marca... Boa. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Ah, não. Perde de novo, mas isso não é novidade. Não, não pode errar esses gols, não, garoto. Que isso? Mas não é assim. Está aqui o botãozinho por cima. Vai, garoto. 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 Boa. Foi gol. Foi gol. Foi gol. Foi gol. Caramba, mano. Beleza, mano. Nossa, mano. Olha, ele tentou me quebrar ali. Não deu certo. Fui lá e quebrei ele. E eu que derrubbei o zagueiro dele. Eu que derrubbei o zagueiro dele, mano. Vamos lá, rapaziada, que a gente pode conseguir uma virada histórica aqui no DLS 2020, mano. Boa. Vai, vai. Vai. Já passou. Vai, já passou. Vai, garoto. Vai, garoto. Sai, goleiro. Sai, goleiro. Sai, goleiro. Ah, mano. Não acredito, mano. Levamos o terceiro gol. Ah, mano. Você é louco, velho. Ah, aí, aí, aí. Não, aí, não. Aí, não. Calma que não acabou o jogo ainda, né? Mas estamos quase perdendo o jogo. Quase perdendo o jogo. Ah, vamos fazer mais um agora para finalizar o caixão, galera. Caramba. Que zique, hein, galera. Ah, mano. Tá bom. Fazer o quê? Tá lá. Finalizou o jogo. Teve o que fazer. Vai acabar a partida aqui. Vou dar um chutão para frente. E vai acabar a partida aí, rapaziada. A gente jogou bem, né? Mas a gente perdeu alguns gols bestas ali. Ai, meu Deus do céu. Sempre tem, né? Sempre tem o que queremos aparecer. Mas, beleza, rapaziada. A gente perdeu aí a nossa primeira partida, né, mano? Do jogo, cara. Primeira partida que a gente perdeu. Agora que eu fui lembrar. A gente perdeu a primeira partida e vai ficar assim, galera. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar a nossa situação aqui no campeonato. Então, a gente acabou perdendo. Então, a gente precisa ganhar mais duas partidas aqui. Se a gente ganhar, a gente vai para a 12 e a gente precisa ganhar duas partidas. Então, no próximo episódio, galera, se a gente ganhar essas duas partidas aqui, a gente já é campeão da 19ª divisão aqui do Grand League 2020. Rapaziada, curtiu o vídeo? Deixa aquele like para ajudar o meu trampo aqui no YouTube. Se você é novo, se inscreva aqui no botãozinho. Inscreva-se e também ativa o sininho para não perder nada de DLS 2020. Beleza, rapaziada? Então, toca aqui. É nóis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, no fim do meu parceiro, fiquem todos com Deus. Aquele abraço. Falou e fui! Tchau, tchau.